Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Transformers, história dos filmes explosões, loucurais e raiva, parte 2. Lá do canal, pô, e bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E eu novamente estou com a galera aqui na Twitch, ó, eles estão aqui na live no momento assistindo comigo a este vídeo, tá bom? Se você não me segue lá, me segue pra você também participar das lives também, ficou legal, beleza? E bom, estarei vendo essa saga aí, se não me engano acho que é a última, pelo menos vamos ver outra parte aqui, tá? Só bora assistindo aquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações dessa saga do Transformers, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema no canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIANA Olá pessoas, eu sou o Leo, e esse é o canal P1E E aí? Bom, 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 bom! Sim, voltamos com o Transformers, a saga maravilhosa de robôs que caem na porrada No primeiro vídeo a gente falou sobre os primeiros três filmes, só que tem mais três pra gente falar Pô, mas não vamos nem perder tempo, porque o que a gente quer... Esses outros três eu acho que eu não vi Então apague as luzes do seu impacto e prepare-se, porque hoje a gente vai ver... Paguei a luz já, mas eu deixo apagar Ainda bem que eu já apertei Ainda bem que vai ser legal a gente explodir o like, né? Ai, Piuí, por que vocês não postam mais vídeos na semana? Cara, semana passada a gente postou, mas você não assistiu Mas a gente postou aqui no nosso canal, eu não lembro Jabá Não, quer dizer, sim, a gente postou, só que não foi aqui Nosso vídeo está publicado no canal do Amazon Prime Video Hummm, interessante É, que legal Você tem que ir lá assistir o vídeo, porque além de ver um vídeo muito legal Você ainda vai ter um monte de dica do que assistir E ainda você vai poder ajudar a gente a talvez, no futuro, ir de novo pro Rio de Janeiro Porque você tem que ir lá e comentar assim Pelo amor de Deus, chama o Piuí de novo Ou vai lá e comenta, sabe, sei lá Ah, o pessoal do Piuí é muito bonito Não precisa mentir também, né? Tá, não preciso babar ovo Então, ó, vai agora mesmo, não lembra que é na descrição Clica e assista esse vídeo Pelo amor de Deus, você tem que fazer isso, porque senão eu vou ter que bater em vocês Poder de comentar esse mesmo, meu Oxi, vamos lá Depois da bilheteria estrondosa do terceiro filme, Transformers Se tornou ainda mais a galinha dos ovos de ouro da Paramount Só que os caras precisaram enfrentar um problema O Shia LaBeouf, nosso querido Sam Witwick Falou que ele não desejava retornar pra um quarto filme Ele disse que tava a fim de fazer uns projetos mais sérios, entendeu? Filmes onde ele não precisasse ficar correndo atrás de Energon Ah, daí ele foi fazer aquele filme com o David Aya lá, O Coletor Parabéns, boa escolha de carreira Errou! Nem com isso Sem ele que tinha uma preocupação de que era preciso reforçar as relações entre os personagens nos filmes A Paramount trouxe Mark Wahlberg pra assumir o protagonismo de Transformers E prometeu, dessa vez vai ter mais desenvolvimento de personagens Eu não sei porque cara, que eu particularmente quando eu comecei a ver o filme do Transformers com esse ator Que eu não acho um ator ruim, eu acho ele até um ator bom Mas eu não simpatizei, eu acho que eu já tava acostumado com o Sam Witwick, tá ligado? Esse moleque aí que ele falou Aí quando eu vi a mudança, eu até pensei Pô, será que esse é o Sam Witwick mais velho? Não, é outro cara, não tem nada a ver com o protagonista que a gente tá acostumado Eu particularmente não simpatizei E quando eu comecei a assistir Pô, tá uma santa isso aqui, já tá repetitivo essa parada Aí eu fui dropei Eu até comecei a assistir, eu acho que Só assisti, se eu não me engano, meia hora desse filme, acho que foi muito E esse filme só não me engano, acho que ele tem duas horas e meia Sei lá, não sei Não gostei E depois daí eu não vi mais nenhum filme do Transformers Esse daí então, pra mim, o que eles vão falar hoje é novidade É, tá bom Tá bom Tá bom Lançado em 2014 com direção de Michael Bay Transformers 4 A Era da Extinção mostra que agora os nossos Transformers são perseguidos Passou 5 anos depois dos acontecimentos do terceiro filme Ah, essa parte é olhável Sim, essa parte é olhável Seja Autobot, seja Decepticon, a CIA vai atrás e caça E passa o rodo Eles adotaram um lema Transformer bom é Transformer morto Tem que matar uma porra dessa Ah, sou a favor da ressocialização Leva pra tua casa então Só que não é só a CIA e a operação ridícula deles Vendo de cemitério, que tão sozinhos nessa parada, entendeu? Porque também tem a KSI Ah, o youtuber? Yau, yau, você futebol aqui, salve Não, uma multinacional, Xing Ling Que, olha só o que eles fazem, tá? Eles tão juntos porque eles pegam os restos de Transformers E constroem seus próprios... Nem lembro se foi meia hora mesmo que eu assisti esse filme, sei lá E além deles, também tem o Lockdown Um caçador de recompensa Transformer Que foi enviado à Terra pra pegar Optimus Prime Esse robô não tá com voz de robô, que estranho Ah, peraí, daí esse dá pra aceitar Já que ele caça outros Enfim, a hipocrisia Me admira o Lockdown Né? É, e era pra tá em casa, né, meu querido? Enfim, a hipocrisia No entanto, quem acha o Prime não é essa galera aí E sim o Cade Ager Que é o personagem do Mark Lauber Que nesse filme é um inventor Pique Professor Pardal Só que ele é bem fracassado das ideias Não consegue fazer nada direito E quando ele vê um caminhão, ele fala assim Hum, vou roubar as peças Porque essas peças valem muito dinheiro Só que quando ele chega lá, ele descobre que é um Transformers E daí, ele tá todo ferrado, aquele Prime lá Todo errado na ideia E a filha dele chega e fala Pai, entrega e se transforma pras autoridades É o certo a se fazer Só que o Cade Ager, que tem um bom coração Ele é uma boa pessoa E ele decide consertar Nenhuma boa ação sai impune Uma pena que o ajudante do Cade não seja tão bacana assim Ele vê que o Prime é perigoso Vai lá, denuncia o cara E a partir deste momento O mundo inteiro tá atrás do Cade Ager Da filha insuportável dele Do namorado da filha E de Optimus Prime A gente tá fundido Os personagens estão sendo mais bem desenvolvidos agora? É isso Até parece Por que eles prometem se eles sabem que não vão conseguir cumprir? Por quê? São políticos E pior, muita lutaria E muita brigação E assim, perdoe a gente aqui Porque a gente não vai entrar nas nuances De tanta brigação e lutaria Porque são lutações e brigarias intermináveis A gente vai dar uma resumida boa nisso aqui E dizer o que importa Que é o seguinte O Prime foi sequestrado Pegaram o Prime O Lockdown pegou ele E deixou ele Lockdown Caraca, teve que ficar em casa, velho E também Agora que eu coisei aqui o Lockdown também do bagulho Mas o Lockdown Ele vem e ele pega todo mundo, velho Tem que todo mundo ficar resguardado mesmo Né? Fica em casa Os humanos decidem que vão resgatá-los E a KSI libera o seu drone fodelão, entendeu? Aquele que é bem poderoso Que vai caçar a galera O Galvatron Ou para os íntimos Galvão Tron E seguinte O Galvão Tron foi feito com as peças do Megatron, entendeu? Seu brota a peça lá O bicho tava ruim Dele juntaram tudo e fizeram esse bichão, entendeu? Só que ele acaba sendo de controle Porque a KSI conseguia colocar ele nas rédeas ali Como tinha a peça do Megatron e Megatron Um bicho muito doido Aí o Galvão Tron Né? Haja coração, né? É Deus e Pagardíaco! O roteiro desse filme é do Eren Kruger O primo do Fred? É o primo do Fred Kruger Mas ele é muito pior Porque ele é muito mais maldoso Ele já trabalhou em filmes como Transformers, O Lado Oculto da Lua Esse Dungo horroroso recente E Pânico 3 E cara, o roteiro desse filme Ele podia parar por aí Entendeu? Os humanos estão usando peças de Transformers Pra fazer seus próprios Transformers E aí por isso eles começam a caçar Os robôs, os autobots, os Decepticons e tal A trama estaria resolvida E olha só E assim, até parece Assim, olhando bem Poderia ser legal, né? Porque pô Os humanos fazendo uso aqui dos robôs e tal Meio que nesse negócio de escravizar Deles não ter limites Pô, poderia ser até uma parada interessante Só que Transformers não consegue ser simples É difícil ser simples pra esses filmes, entendeu? E aí eles começam a encher de subtramas Tem o Galvão Tron Que aparece do nada aqui, entendeu? E tá sempre brigando com o Lockdown Pra ver quem é o vilão do filme E nenhum dos dois chega a lugar nenhum Mas é porque esses caras, velho Eles não tão fazendo um filme Pra quem gosta de filme, entendeu? Eles tão fazendo um filme Pra quem vai lá no cinema De forma completamente despretensiosa E quer ver robôs dando porrada em robô Geralmente, o que que eles fazem? No passado eles fizeram O desenho pra vender boneco, entendeu? Esse filme, ele também faz muito dinheiro Mas também vende muito boneco, entendeu? Então vai ser muito legal ter o boneco do Galvão Tron O boneco do Lockdown O boneco do Optimus Prime E de outros trocentos Transformers, entendeu? Deve ter que ficar enfiando o personagem no filme Cara, o CGI e o trabalho de som dos filmes de Transformers Eles são sempre bons, entendeu? Mas é só isso, cara É só isso Esse filme é uma merda, velho E é longo, longo, longo E eu não entendo como é que a montagem dos Transformers Consegue ser tão infeliz Desde o primeiro filme Como é que eles não conseguem montar o filme De uma maneira em que a narrativa faz sentido Não, as coisas ficam picotando de um lado pro outro Tu entende a trama desses filmes? Não entende Ó, Bugatti O que tá acontecendo aí? Não entendo nada Pra piorar, o Cage e a companhia conseguem escapar junto com o Prime E daí eu falei, né? Que tinha que vender boneco Acho que ela já tinha um monte de carro que virava robô E robô que virava carro Que virava tanque Que virava avião Que virava ambulância Então qual que é a ideia que ficou faltando explorar aqui? Os Dinobots Que são dinossauros robôs E isso que acontece nesse filme, cara O Optimus Prime descobre lá nos antigos Dinobots E ele precisa da ajuda dos Dinobots Só que os Dinobots são muito vilõezinhos Eles são meio brabinhos, entendeu? É difícil de domá-los Então ele tem uma batalha com eles Só que depois ele consegue conquistar o respeito E daí consegue usar eles Isso é tipo como se fosse quase um Megazord Pros Transformers, né? Aquele do Força do Dinossauro Eu não lembro Tem até um nome do Spider-Man Que tem um negócio de dinossauro, né? Parece um pouco Só que com o CGI melhor E sem ser uma pessoa vestida de robô A batalha final, cara Robôs alienígenas gigantes Que viram carros Montados em dinossauros robóticos Que costum fogo, velho Olha isso aqui Olha a viagem, mano Daí pra lá eu já não sei de nada Sem saber isso do dinossauro O Optimus vai e acaba com essa nave do cidadão Já o Bumblebee destrói todo o exército do Galvantron Ele acaba se acadelando E corre, foge dali, entendeu? E no fim das contas O filme acaba com a paz reinando na Terra E Optimus Prime indo em busca dos criadores Nossa Transformers era a distinção Pera aí Pera aí Ui Tira pra caraca Nossa Simples assim Betinho, mano Anda pra vender boneco E eventualmente vender ingresso Pra gente ver um monte de bicho se batendo Entendeu? Mas quando tu analisa como filme Como história Como desenvolvimento de personagem Como filme de verdade Não é um filme, entendeu? Não, não É uma merda, cara É uma merda A narrativa é confusa O Michael Bay Eu não sei o que esse cara faz com esses filmes Dá nojo de ver ele dirigindo Dá nojo A montagem é ruim Ele não consegue controlar nada É impressionante, velho É muito ruim esse filme É que é uma confusão, cara Ele tem muito corte seco Em cima de corte seco As batalhas são confusas A narrativa se perde São muitos lucros O roteiro é ruim Os diálogos são ruins Tudo é ruim Não, não, não O trabalho de som é bom E os efeitos visuais são bons Às vezes são bons, tá? Porque quando ele começa a colocar muito robô retorcido Com metal retorcido E eu não entendo mais o que eu tô vendo Eu não sei se é bom ou não, entendeu? Porque parece uma diarreia de metal Sabe? Não é legal E aí tu quer comparar com uma coisa boa? A gente já falou isso um milhão de vezes aqui Mas eu acho que é sempre válido trazer de volta Pega lá o ciclo de fogo Pô, os caras conseguem botar aqueles robôs gigantes Batendo lá com um... Eu nunca vi esse filme A ação é fluida Tu consegue ver os detalhes Eles conseguem respeitar Que os robôs são gigantes Então quando uma coisa é gigante Ela é mais lerda Do que uma coisa que é menor, entendeu? Isso vai acontecer O movimento é diferente Só que esse filme aqui Não tem noção de tamanho, entendeu? Nada Não, porque tudo é gigante Porque o Michael Bay quer fazer tudo gigante Toda batalha tem que ser épica Todo o discurso tem que ser épico Tem que ter uma trilha épica, entendeu? E no fim das contas Tudo isso se perde Vira um lamaçal Que a gente não lembra de bosta nenhuma Tu assiste esse filme aqui Passa 10 minutos Não dá pra lembrar o que tu assistiu Não dá É ruim É muito ruim E o que vem agora consegue ser pior, velho Sério? Inacreditável Esse homem consegue ultrapassar Os limites do que a gente aceita Mas finalmente chegamos ao Creme de la Creme Transformer 5 O último cavaleiro Isso! Que nos leva há muitos anos no passado O último cavaleiro Na gênese da Inglaterra Sabe a história do Rei Arthur Essa lenda que existe e tal? Rei Arthur Lancelot Merlin E alguns Transformers O que? Exatamente Mas como assim, cara? Lá em 470 depois de Cristo O Rei Arthur está lutando contra os Saxões Está rolando aquela guerra muito sinistra e tudo mais E ele se vem a pulos Porque ele está perdendo É nesse momento que Merlin, o mago Diz assim Cara, eu tenho a solução Porque ele sabe onde existem Transformers na Terra Uma nave de Transformers está ali por perto Entendeu? Ele vai lá Troca uma ideia com os caras E recebe um cajado Um cajado alienígena E ao pegar nas mãos esse cajado O Merlin acaba invocando um dragão robô E com a ajuda dessa criatura Eles conseguem vencer os Saxões Mano, os caras foram de velozes e furiosos Para Game of Thrones rápido, hein? Carai! Caraca, eu não sabia que a história era assim Foi assim que aconteceu, cara Ah, bom Inclusive esse filme aqui é o filme que diz que Hitler morreu por causa de um relógio Transformers, né? Ah, ah, não, não Essa é a watch that killed Hitler, don't screw with it Tem como ser mais Mas, gente Chegou no limite Cheguei no limite Cara, mas o que mais me irrita nesse filme Foi isso que o Naruto falou com um talento instalado na bunda dele lá No primeiro Transformers fala que o primeiro contato que a gente teve com os Transformers Foi lá com o avô do Witch Week em 1800 e pouco Daí no terceiro filme fala que o primeiro contato foi lá quando o homem foi pra lua Já nesse filme aqui fala que o primeiro contato foi, sei lá, entendeu? Eles ficam dando reticom, 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 reticom na história E nada importa E eles comentam aqui que os Transformers estiveram na Terra desde o início dos tempos E que eles participaram de todas as grandes guerras, as batalhas e tudo mais Só que ninguém nunca soube disso, né? Por quê? Porque apenas uma sociedade secreta sabe da existência deles E aí, cara, é um negócio tão estúpido e tão idiota Será que em todas as guerras ninguém nunca tirou uma foto? Ninguém nunca contou a história de que existia um robô gigante voando acima da gente? Tem uma cena que aparece o Bumblebee na Segunda Guerra Mundial Lutando com um monte de soldado Não tinha uma imagem Nem vi, viu? É um robô gigante Cara, os caras... Sério mesmo Se tivesse um robô gigante carro no meio da guerra Todo mundo ia parar de guerrear pra olhar o robô gigante É, provável É Cara, esse filme é muito idiota, cara Que filme idiota, cara Puta que pariu Idiotas! Mas vamos voltar ao tempo presente Caraca, mano Que merda é essa, cara? O Spider quer encontrar os criadores dele, entendeu? Porque ele tá muito curioso pra trocar uma ideia E daí ele pega o caminhãozinho dele Gata a primeira e vai Vai até lá, Cybertron Sobe tudo, cara Chega lá Encontra a Quintessa Que é tipo a criadora A Prime da vida Entendeu? E daí ela troca uma ideia com a Optimus Prime O Optimus Prime fala Ô, mano, você tá fazendo as coisas erradas aqui Eu quero respostas e tal E a Quintessa fala Não, não Agora tu vai me obedecer Agora tu vai seguir tudo que eu tô mandando, entendeu? Toca na carinha dele E pinta de vermelho de esmalte Para, está doendo Na verdade ela faz uma lavagem cerebral no Optimus Prime Que então vira Nemesis Prime E ela manda ele de volta pra Terra Porque o que ela quer? Ela quer o tal cajado que o Merlin usou lá no passado Esse cajado era o cajado da Quintessa, a criadora Só que aí ela tinha uns cavaleiros que protegiam ela e tudo mais E esses caras perceberam que ela era a merdeira Tiraram o cajado dela E esconderam ele na Terra Agora ela sabe que tá lá E manda o Nemesis Prime pra ir buscar Enquanto isso, na Terra O Kate virou a Luís Amel dos Transformers Porque ele ajuda todo mundo Que tá machucadinho, entendeu? Tem um Transformer meio baleado Ah, ele tá nesse filme aí também Aí ele vai lá e ajuda o robôzinho, entendeu? É um querido E a filha dele? Foi esquecida? Ela foi estudar, ela foi estudar Até que o efeito é bom Cara, assim, é como eles estão falando E eu concordo Os efeitos dos filmes dos Transformers Realmente são muito maneiros Ah, o CGI dos robôs brigando Se bem que é meio que sem sentido a lógica Como eles fizeram aqui a comparação Do Círculo de Fogo Que alguém aí falou também pra eu poder ver em live Vai que um dia eu faça isso, né? Enfim Mas, embora seja legal pra caraca Ver esse CGI brabo de robô Mas, sei lá, mano Se o roteiro não ajudar também fica complicado, né, mano? É verdade Ele tá fora, ele liga pra ela Ela não consegue ouvir Ele é um papo, assim, nada a ver Mas só porque eu acho que não quiseram botar Personagem de volta no filme Não, acho que eles quiseram botar mais personagens no filme Porque daí ele vai nessas missões de resgate dele E ele encontra, por exemplo, uma garotinha Dora Aventureira lá, entendeu? E essa garotinha, ela tá no filme Eu não sei se o Michael Bay pensou assim Cara, eu vou fazer a Megan Fox, entendeu? Eu vou pegar uma garotinha nova Que daqui a cinco anos Ela vai ter um corpácio E eu vou poder filmar ela um monte Deve ter sido isso Porque essa garota, ela entra no filme Ela desaparece E ela só vai aparecer de novo lá no final Cara, eles esquecem Essa personagem Fala que ela é querida Que ela ama o robô lambreta dela Que eles introduzem no início do filme Mas ela é esquecida no filme inteiro, cara E só lembra o dela no final E na mesma missão Que o Cade encontra essa garota imbecil Ele também acha um Transformer que tá morrendo Ele vai lá socorrer E o Transformer entrega pra ele um medalhão O que o Cade não sabe É que esse medalhão É um artefato criado pelos cavaleiros da Quintessa A Criadora E agora ele foi escolhido, cara Ele também é um cavaleiro nessa batalha Bom, mas olha que engraçado, né Encontrou um alienígena Que entregou um objeto mágico pra ele E falou que ele era o escolhido É igual pela Terná Verde, isso? Provável Todo mundo quer o Cade Aí começa a famosa lutação e brigaria de robô Quer dizer que não dá pra entender nada Nada Poxa É muito metal retorcido, entendeu? Já é... Que nem eu falei Uma diarreia de metal Um vômito de metal Sei lá o quê Eita, caraca Eu só tô vendo fogo e... E daí também tem as cenas que desafiam a nossa inteligência Por exemplo, o Cade é um ser humano Sim Ele não é uma pessoa Sim Deveria ser, tipo, como eu e tu Sim Um pouco mais forte, talvez Mas ainda assim, um ser humano E daí tem um momento que ele sai correndo E começa a pisar em drones, assim Descendo os drones E daí ele cai no chão Fica de boa Tá de sacanagem, mano Inaceitável isso, velho Mesmo que ele não fosse um ser humano É tão estúpido Que tem que ser um projeto muito específico Pra essa parada funcionar, entendeu? A gente já viu a mesma cena ser ridicularizada No Hobbit, por exemplo Diz que o cara é um elfo Exatamente E lá já é idiota Agora imagina aqui, entendeu? É inaceitável, velho Esse filme aqui tem muita gente que diz Que é um filme pra você curtir Com o cérebro desligado Mas pra você curtir esse filme aqui Você tem que cortar a sua cabeça Arrancar seu cérebro e tacar fogo nele Porque não tem como gostar disso aqui Nossa Foi o último que ele assistiu antes de morrer, né? Foi por isso que ele morreu, inclusive Droga Pesado, velho Ele gostou, né? Nossa, que filme bom Bom, o Cage encontrado pelo Cogman Que é um robôzinho novo Que foi introduzido Que ele tem um metro e quarenta Assim, ele é bem baixinho E meio engraçadinho E ele tem desvio de personalidade E pra não falar só mal do filme Eu acho que Essa é a única coisa interessante do filme Porque o robô tem uma ou outra cena engraçada, né? Cogman, o que é isso? Você arruinou o momento de novo E eu estava fazendo o momento mais épico Mas o tempo acabou também Que chato E esse robô fala que ele tem que ir até a Inglaterra Porque ele é o escolhido E ele vai até a Inglaterra E lá ele encontra O Anthony Hopkins Que tá precisando pagar os boletos Porque a única explicação Que eu tenho Pra dar Do porquê que esse cara tá no filme Um ator do calibre do Anthony Hopkins Está em Transformers É porque esse homem deve gastar muito dinheiro Eu quero meu dinheiro Ali o Anthony Hopkins explica Que ele faz parte dessa ordem secreta A ordem dos Witwickans Entendeu? E que esse talismã Que o Cade recebeu É um guia que vai levar eles até o cajado Só que o cajado Só pode ser usado Por um parente do Merlin Obrigado Mais pizza Tá no chão Que ele acabou de pegar o Guilherme Obrigado Aí filho Obrigado Agora sai Ai budeu Mais pizza Acabei de comer duas Eu vou comer mais duas Assistindo o PeeWeeer ainda Bem gostosa Mas Eu fiquei curioso Witch Weekend E Witch Week Tem alguma ligação? Hum Os humanos vão atrás do cajado Que tá no submarino E daí eles descem no submarino O Cogman prepara um jantar Puta que padre E pra gostosa eles comem lá o bagulho Que cena ridícula Só que esse submarino é um Transformer E daí tem um monte de humano indo atrás Lembra aquele soldado lá do primeiro filme Ele tá de volta aqui pra caçar os humanos E caçar os Transformers Mas ele tá no filme E também tá o Nemesis Prime Que vai atrás e começa uma grande batalha Pra pegar o cajado O Cade e a gostosa vão até o local onde tá o cajado São guiados pelo talismã Chegam lá e todo mundo se encontra nesse lugar É os humanos atirando É o Nemesis Prime, entendeu? E ali é um caos, velho Começa uma batalha entre o Nemesis Prime e o Bumblebee O Prime dá um açúcar no Bumblebee E quando ele tá prestes a matar Olha que roteiro safado, cara Deixa eu ver se isso não é um roteiro de merda, velho Quando ele tá prestes a matar o Bumblebee Esse arrombado desse robô amarelo Fala com a voz original dele E o Prime que tinha sofrido uma lavagem cerebral Na hora, cara Ele sofre uma nova lavagem cerebral, entendeu? O Optimus Prime fala Como é bom poder ouvir a sua voz, Bumblebee Pela primeira vez desde a Guerra de Cybertron Eu escuto sua voz Mas ele falou no primeiro filme O Bumblebee tava falando no primeiro filme, cara Como é que ele se esquece isso? Eu esqueci Até eu esqueci dessa parte E depois de toda essa merda que é jogada na nossa cara Vem o outro Transformer e tenta matar o Optimus Prime E aí sabe o que acontece? O talismã que esse filho de uma égua pegou Ele vira uma espada Ele vira a espada Excalibur E aí o robô vem pra dar uma espadada no Optimus Prime E o Mark Wahlberg segura o robô Segura a espadada do robô com uma espadada dele Isso aqui Isso aqui Se você gosta disso Você precisa se tratar Não, não vou falar Porque eu ofendi as pessoas, entendeu? Não vou falar isso Mas é verdade Às vezes a pessoa não sabe que ela tá vivendo um problema desse, entendeu? Ela tá assistindo, tá gostando E ela fala Mas o que que tem de errado, inimigo? Tu tem muitas coisas erradas contigo E às vezes uma ajuda psicológica é válida, entendeu? Stop it Get some help E aí vem aquela história, né? Suspensão de descrença É o termo que as obras de ficção usam Pra falar o quanto a gente tá disposto A mergulhar na história E aceitar coisas meio absurdas, entendeu? Inclusive a gente já fez até um podcast Falando sobre o quão ridículo um filme pode ser E a gente gostar dele ainda, entendeu? A gente falou sobre Veloz e Furiosa Aquele lance da física forçada e tal Só que Transformers Transformers nesse ponto aqui Nesse quinto filme Ele desafiou tudo 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 que tu pode imaginar Porque tu não consegue conceber a ideia De que um homem está segurando um robô De 20 toneladas Aí você fala Ah, mas é porque o talismã é mágico E é porque... Não existe por quê? Não tem, não tem como Transformers te trata como um idiota É isso que esse filme aqui faz Ele é idiota E ele trata as pessoas como idiotas Ele pensa assim Ah, cara, mas vamos resolver isso Como é que a gente vai resolver isso? Ah, ô roteirinho Faz aí o Bumblebee retomar a voz dele Que está desaparecida mil filmes, entendeu? E ele retoma E daí o cara segura a espada Cara, esse filme aqui Ele ofende a inteligência de quem assiste Ah, e a gente esqueceu de falar Deve que não assistir Completamente largado Ele aparece aqui Ele era o Galvatron Mas ele escapou Voltou como Megatron de novo Por quê? Porque o filme quis Durante a confusão O Megatron pega o cajado poderoso E vai até Stonehenge Porque o plano dele é enfiar o cajado lá E trazer Cybertron Enfiar o cajado no c*** da Terra No c*** da Terra No buraquinho da Terra No boca negra da Terra Boca salgada Como alguns chamam também No c*** E ele quer enfiar lá o bagulho Porque ele vai trazer Cybertron pra Terra Aquela mesma ideia que a gente já viu De novo ele quer trazer Cybertron pra cá Eu não aguento mais Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Todos os personagens do mundo Se juntam em Stonehenge E começa a grande batalha final E cara, é interessante dizer Que o Watchmen Prime Eu acho que ele tem Alzheimer Porque ele tem que ficar reafirmando O nome dele o tempo inteiro Eu acho que ele tem medo de esquecer Entendeu? Então o filme inteiro ele fala Meu nome é Optimus Prime Eu sou o Agente Negão Toda hora Caralho Cara, eu vou te dizer uma coisa No primeiro filme O Optimus Prime era legal A gente gostava do Optimus Prime No quinto filme Eu quero que o Optimus Prime morra Mas eu quero que ele caia num desmanche de carro E que desmontem ele inteiro, inteiro Não sobe um parafuso desse pilho de uma égua Tomara Eu torço tanto pro Transformers 6 O Optimus Prime cair no rio E alguém pegar ele E depenar ele inteiro E vender as peças dele barato Cara, esse filme tá me deixando triste De verdade Cara, esse filme é um desgraçado, velho E tem esse diretor de merda Aqui no final Tá virando bagunça isso aqui Tá virando bagunça Tá virando só xingamentos Vamos se organizar Civilizagem, por favor Começou a batalha final Daí o Megatron Contra o Optimus Prime Aquela história que a gente já viu muitas vezes E aí o Optimus Prime No auge do seu poder Ele fala Meu nome é Optimus Prime E daí ele mata o Megatron Porra? Porra? Patricia Get off our planet Vaza do nosso planeta Me ajuda Cara, no fim da história Os autobots vão embora da Terra Entendeu? E a gente torce pra que eles Nunca mais retornem E que a Terra morra E que os autobots morram E que o mundo acabe Que isso? Transformer 5 apresentou Uma queda considerável Nas bilheterias Porque assim A gente falou, né Que o povo é burro Mas o povo não gosta De apanhar, entendeu? E Transformer 5 bate nas pessoas Porque ele consegue ser O pior filme Dessa franquia Nossa, a gente perdeu 400 milhões Porque ele é muito ridículo Em níveis Difícil de aceitar, entendeu? Esse filme aqui é um desafio Assistir esse filme é um desafio Pra se manter acordado Pra se manter feliz Esse filme pode causar depressão Inclusive deve ser proibido Esse filme Cara, como é que o cara Que faz uma maldade dessa Um filme de merda Com um roteiro safado desses Ele não tem Pelo menos A piedade De fazer um filme De 1 hora e 30 Como é que ele faz Um filme de 2 horas e meia Cara, 2 horas e meia De erros Erros em cima de erros Era melhor até assistir No vídeo do Clark Igual eu fiz na live Ah é, eu fiz isso mesmo Maluca é brabo E esse filme aqui Ele é pior Do que o filme do Duende Ele é pior do que Krampus Ele é pior do que muita coisa Porque ele custou Muito caro Ele custou muito dinheiro Entendeu? Ele deu emprego pra uma galera Entendeu? Mas deu emprego pra uma galera Que não merece Porque o Michael Bay Não era pra estar empregado O Michael Bay era pra estar No olho da rua Bom, mas assim Eu não sei mais nem o que falar Disse aqui É ruim, é ruim Quer gostar, gosta Mas você tá errado Desculpa Desculpe E agora a gente vai falar Sobre o outro filme Que é um spin-off Que por incrível que pareça É legal Bom, depois de tomar Muita pedrada Paramount botou a mão Na consciência E falou O que que eu tô fazendo Entendeu? Dinheiro é bom Mas as vezes O que eu tenho que fazer Pra ganhar dinheiro Não é tão bom assim E me envergonha Então eles falaram Com o pessoal lá Em algumas reuniões E falaram Vamos fazer um filme aqui Do Bumblebee Um filme solo Não assisti também Um bagulho mais de boa Sem envolver Explosão do mundo Cybertron explodindo também E um milhão de transformações Vamos fazer uma parada Mais de boa E assim surgiu O projeto Bumblebee Bumblebee Lançado em 2018 Com direção de Travis Knight Um experiente animador Mas um diretor Cavaleiro nesse caso Um cavaleiro Mais um diretor iniciante E com o roteiro Da Christina Hodgson Que é conhecida Por ter feito Aves de rapina Pois horroroso Bumblebee começa lá Em 1967 A guerra de Cybertron Tá no auge O Optimus Prime Vê que ele vai perder Como? Não falaram No outro filme Que a batalha Aconteceu Há 3 mil anos atrás? Cara Esquece velho Esquece os outros filmes Esse daqui Ele nasceu Pra tá conectado com eles Funcionar meio Como um prequel Entendeu? Só que aí no meio do caminho Os produtores falaram assim Cara Que sabe a gente Não deixa de lado isso E faz uma parada Mais solo E foi isso que aconteceu Então tem várias coisas aqui Que elas vão contradizer Aqueles filmes Mas é proposital Que se foda? No meio de toda aquela treta O Optimus Prime Envia um aliado dele Pra buscar um refúgio Em algum lugar Que possa ser seguro Pros autobots E assim ele manda Então o B-127 Pra terra Vamos bombir Foda-se Ao chegar No entanto O B-127 É perseguido Por um Decepticon E aí começa Um monte de batalha Ele tem que se defender E tal É uma treta Tem explosão no meio E depois ele consegue Botar o Decepticon Pra dormir Mas ele fica todo dodó Entendeu? Ai me machuquei demais Ele vira um fusquinha E vai todo rango Andando assim Ai que maravilha E aí ele entra Em modo de repouso Como se fosse um computador Entendeu? Tá E aí começa Uma atualização do Windows E daí tu não pode Ligar o computador 20 anos Meu Deus Desse jeito Interessante falar Que esse filme começa Com uma batalha Em Cybertron E daí quando tu vê A batalha Ela é muito legal Ela é muito bonita Coloridassa e tal E parece CG Entendeu? Parece de fato Uma animação Como se fosse Sei lá Um jogo muito bem feito Ou de fato Um filme em animação Só que Esse filme não é uma animação Esse filme tem atores E pra mim É uma quebra Muito grande Do que os outros filmes Tem essa quebra 5 segundos O Travis Knight Apesar de ser um cara Iniciante Ele consegue gravar 5 segundos sem cortar Que é uma coisa que o Michael Bay Nunca conseguiu fazer Moisés Não consegue né O Michael Bay nunca conseguiu Fazer um storage 5 segundos Porque quando chega nos 3 Ele tem que soltar o dedo Entendeu? Ele não consegue É cara E aí por mais que esse filme Aqui saia Depois de um desgaste Absurdo Porque se você assistiu O quinto filme de Transformers É sério Você não quer mais Assistir Transformers Entendeu? Só que ele tem Essa mudança Tão grande na direção Que de fato Ele soa como algo Relativamente novo Sabe? A gente acaba se envolvendo E tem interesse em assistir Obrigado Depois a gente é apresentado A personagem da Charlie Watson Que ela tá lá de boa Tranquilinha Só que ela tem uma atriz Tá tentando se recuperar Porque o pai dela Morreu há um certo tempo E ela é toda triste Ela não conseguiu Superar bem a morte do pai E tal Então ela não é uma pessoa Muito feliz E ela ganha lá De um dono de um ferro velho Um Fusquinha Entendeu? Um Fusquinha amarelo Só que esse Fusquinha Não era só um carro muito ruim Mas era também O nosso querido P-127 Hum E quando ela dá a partida No carro E percebe que a atualização Do Windows terminou Putz cara Outra coisa acontece Porque ela manda um aviso Pra todo mundo De onde está O B-127 Ih cara Que bosta Os Decepticons De Cybertron Recebem esse sinal E pensam Vamos atrás do B-127 Ele sabe onde está Optimus Prime Que é o grande alvo deles Entendeu? E aí Eles vêm pra terra Em busca do robôzão Enquanto isso A Charlie Começa a mexer no carro dela E aí ela levanta o capô Encontra um braço Levanta o outro capô Encontra uma orelha Olha aí embaixo Tem uma f*** Ah não Caramba Vai tomar no c*** Essa piada aqui não E aí ela descobre Que ele é um Transformer Eles começam a conversar Entendeu? E ela acaba também Encontrando uma mensagem Do Optimus Prime Que a terra É a última esperança Dos autobots Ou seja Só o B-127 Pode salvar essa galera toda E ele vai ser caçado Assim como a Charlie Quer dizer Agora ele não é mais B-127 Né? Porque numa conversinha Ela nomeou ele de Bumblebee Um pequeno abelhão Que abelha é essa? A relação com a Charlie Com o Bumblebee É muito legal Porque como a gente falou A Charlie é uma menina triste Ela perdeu o pai Ela não se recuperou E num Bumblebee Ela encontra um amigo Tá ligado? O Bumblebee não fala Assim como nos outros filmes Porque no início do filme Ele perde as cordas vocais De robô dele É, aí é dito né Pelo menos E a gente vê que ele é Meio bobão Tá ligado? Por exemplo Ele tenta se esconder De um jeito que não funcionaria Atrás de um bagulho Que é muito menor do que ele A gente vê que ele é Meio infantil Como um robô Só que cara A relação dos dois É tão bem construída Que fica fofinho Entendeu? Tu olha pros dois E fala Caraca Que relação incrível Que relação da hora É porque em vez de entupir O filme de subtrama O roteiro foca só nos dois Então eles vivem Vários pequenos momentos Entendeu? É a Charlie tentando ensinar ele Tentando ajudar ele A conversar Através do rádio Através de fitas Entendeu? Ela começa a botar As fitas com música Pra ele tentar pegar Essas frases É ela contando pra ele Sobre os sentimentos dela Tem toda essa história Sabe? Uma relação Ela não é construída A partir de dedo E gritaria Ela é construída A partir de pequenos momentos São detalhes Que fazem a relação Se tornar verdadeira Entendeu? Roteiro Esse filme Sabe que tem um negócio Importante no cinema Chamado roteiro E eles conseguiram Escrever um roteiro Cara Que absurdo Aí sim Fomos surpreendidos novamente Não é fácil E em certo momento O Bambou B Acaba sendo descoberto Pelo irmão Da garotinha Entendeu? E também aparece lá O amigo friendzone dela E aí assim Começam várias aventuras A lá Sessão da tarde E não entendo isso De maneira negativa Porque eu acho Isso muito válido Entendeu? Esse clima anos 80 Nostáltico do filme Combina legal Com as aventuras Que eles estão tendo Sabe? É divertido É bom depois A gente ver um filme Onde tudo explode Tudo é global A gente acompanhar Uma trama mais intimista Sabe? Tem uma cena aqui Que a Charlie Quer se vingar De uma garota Que não gosta dela Aí ela vai na casa Da garota Pra jogar papel higiênico Na árvore E ovo no carro E nesse momento O Bambou B Joga os lobos no carro Ele vê que as crianças Estão se empolgando E ele destrói o carro inteiro É uma situação simples Mas ela é legal Entendeu? É massa É massa Nossa Caraca mano Que merda Só que isso acaba Chamando a atenção Do setor 7 E o setor 7 Tem o John Cena Ai Caraca Que susto Como um grande Agente E vai atrás Do motobi E não só vai atrás Como ele consegue capturar Se fodeu Como em todo filme Pique Sessão da tarde As crianças daqui São brabíssimas Elas conseguem invadir A base do governo Achar o Bumblebee Entendeu? Só que elas chegam tarde demais Elas veem ele sendo morto Por dois Decepticons Felizmente Essas crianças Elas são tão brabas Mas tão brabas Que a Charlie consegue Reviver ele Com uma arma Uma arma elétrica Uma espécie de taser Entendeu? E quando ela dá esse choque No Bumblebee Ele não só volta a vida Como ele recupera As suas memórias E a habilidade De entrar no modo batalha Então ele consegue Escapar dali muito facilmente Porque ele vira Um robô destruidor Porra Então até então Ele era um crianção só Esse filme aqui Adota o design Um pouco mais clássico Dos robôs Sabe? Aqui a gente consegue Ver um pouco melhor Onde as peças vão parar Porque esses Transformers Do Michael Bay Eles foram virando uma coisa Que no final Foda-se Entendeu? Era alguma diarreia metálica Que virava um robô gigante É, tu não conseguia Não conseguia ver Diferença entre as coisas Era um monte de pedacinho Um monte de fagulho de metal Que vai misturando e tal E tu não consegue mais entender Aqui não Quando o Bumblebee Se transforma Tu consegue ver ele Virando um Fusca O processo de transformação Faz algum sentido Entendeu? Interessante Só que é o seguinte Os Decepticons Estão tentando mandar Uma mensagem Para o Cybertron Falando Pode vir atacar essa galera E o Bumblebee Não pode Acho que isso vai acontecer Porque senão vai dar merda Só que como é anos 80 O Decepticon Não consegue usar Watts Tá ligado? Não dá pra mandar um zapzinho Então ele tem que até Uma certa antena lá Que ele vai conseguir Mandar a paradinha E daí Todo mundo se junta Na batalha final E o Michael Bay Deve ter odiado essa cena Porque ela não tem Um corte a cada dois segundos A gente consegue entender A batalha Entendeu? Então ele deve ter assistido Isso aqui Pensando Caraca Que merda Que esses caras Estão fazendo Com o meu filme Cara Porra Pelo amor de Enfim Rola ali uma porradaria O Bumblebee Mata um dos Decepticons Depois ele Caraca Morre para o outro Abre uma barragem Entendeu? A água leva Tanto o Bumblebee Quanto o Decepticons E o John Cena? Ah o John Cena Foda-se nesse filme Não tem relevância nenhuma Ele só tá aqui Pra ser o John Cena O John Cena foi mal aproveitado Pra caramba Acerta a indignação Muito mal aproveitado Mas enfim Tem toda uma trama boba Da garota Dar assaltos ornamentais Ela vai lá Consegue ajudar O Bumblebee a salvar Ela sai nadando Da água Com ele no ombro Assim Não mentira Ela não faz isso Seria um pouco absurda De repente nem tanto Num filme O Mark Robert Consegue segurar Um robozão De 20 toneladas Com uma espadinha De merda Que dizem que é Excalibur Que não chega nem perto Da espada do negão Então Pra essa pequenininha Aí sair Com um Bumblebee Que pesa também 20 toneladas E ela só 50 quilos Pelo menos Por aí Não ia ser tão absurdo não Transformers É Realmente Tem coisa mais importante Pra fazer do que ficar com ela Entendeu Aí eles se despedem Ela volta pra casa Toda destruída dela Por causa do robô E ele vira um camaro Vai embora Sem dar carona pra ela E se junta com o Optimus Prime Porque você Nós temos um futuro Sacanagem do Bumblebee né Era tão queridinho Nem pra dar uma carona Nem pra dar uma carona Bumblebee fatura Um pouco mais De 450 bilhões Que assim É um bom valor Mas tá longe Do que Transformers Faz em dinheiro Entendeu E assim Eu até entendo Por que não fez tanta grana Porque se o pessoal Viu o quinto filme E ficou com ele na memória Não quis ver o Bumblebee Entendeu Não vai querer ver essa sequência Porque aquele lá É muito ruim E isso acontece também Na qualidade do filme Porque quando tu pega Aquele quinto filme E compara com esse Existe um abismo Um abismo Entendeu Esse aqui é muito melhor Talvez ele nem seja Um filme tão bom Como a gente falou Tem todos esses problemas Com o John Cena Que não é bem aproveitado Tem umas paradas De pegar os anos 80 De forma nostálgica Que é legal Mas as vezes parece que eles pegaram Os anos 80 Só por pegar Só porque todo mundo gosta Vamos pegar isso aqui Que o pessoal já vai achar legal Então assim Ele é um filme bom Pode ser um filme bom Mas ele fica muito melhor Quando tu compara com o quinto Muito cara A diferença é absurda Como fez bem Para Transformers Pegar o Michael Bay E esquecer ele Ele é o produtor Desse filme aqui Mas não tem a mão dele Nisso aqui Não é possível que tenha Porque é um outro universo Não tem nada a ver Com os filmes dirigidos Por um Michael Bay Nada a ver É muito melhor Quando eu assisto esse filme aqui Eu perco qualquer tipo de respeito Que eu possa ter Pelo trabalho do Michael Bay Eu não consigo cara Porque sabe Ele conseguiu destruir De uma maneira Transformers Que pra mim faz todo sentido Esse filme aqui Tem uma bilheteria menor Porque eu não gostaria De assistir mais Transformers Entendeu Depois daquele quinto filme Pra mim tinha que ter enterrado Isso aqui Mas aí veio esse aqui É uma grata surpresa É um filme simples Entendeu Ele as vezes Ele erra no humor Ele apela bastante Para as músicas dos anos 80 Nem todo personagem É bem desenvolvido Mas é uma aventura legal Cara É uma aventura divertida E a gente fica até com vontade De ver um Bumblebee 2 Porque esse aqui foi legal Foi da hora Eu quero ver mais coisa Cara Não teremos um Bumblebee 2 A princípio Mas um novo filme de Transformers Está a caminho Que é Transformers Rise of the Beasts Esse filme aí Vai ser dirigido Pelo Stephen Cappell Jr Que é o diretor de Creed 2 E pela primeira vez Ele vai trazer para os cinemas Os Transformers Que não se transformam em carros Mas sim Em animais Uau Até porque Quem gosta da animação Lá dos anos 90 Está ligado Que tem isso lá Entendeu Tem esse lance De eles virarem animais E tal Então vai ser uma parada Meio nostálgica E tal E se eles seguirem O estilo de Bumblebee A parada mais de boa Saber gravar a batalha Daí tem tudo para ser legal Eles já disseram Eles já disseram Que esse filme aqui Vai ter os Predacons Os Maximals Os Terrorcons E também Vai ter os Transformers Tradicionais Muito provavelmente Então a minha única preocupação É que mais uma vez Ele saia de uma trama Intimista Como a de Bumblebee Mas ele escalone Para algo extremamente global Entendeu? É mas eu acho que Eu até queria ver Uma animação De verdade Porque esse início Do Bumblebee Com o negócio ECG Aquela batalha total ECG É legal É bonito Eu acho que seria legal Fazer uma animação dessa Olha ainda não existe isso Mas tem coisa Similar por aí Entendeu? Porque se você Está ansioso Não quer esperar até 2022 Para um novo Transformers Tem bastante coisa Para assistir por aí Entendeu? Tem desde a animação clássica Até a recente trilogia Da Netflix Uma série com três temporadas Que mostra uma nova origem Ali de Cybertron Das lideranças Entendeu? Dos Autobots Nem sabia E é bem interessante Para quem é fã De Transformers Vale a pena E eu acho que Para fechar isso aqui A gente pode botar Nosso ranking Dos melhores e piores Opa Eu quero começar aqui Falando que o meu preferido É o Bumblebee Daí depois vem o primeiro Transformers Sério? Depois vem o Transformers 3 Rapaz Esse Bumblebee deve ser bom então Depois vem o Transformers 2 Depois vem o Transformers 4 E o pior de todos É o Transformers 5 Para mim o melhor filme É Bumblebee Com um abismo de distância Apesar de eu entender Que o primeiro É muito mais marcante Entendeu? Mas como filme O Bumblebee é bem melhor E depois vai na ordem Transformers 1, 2, 3, 4, 5 Eu Como eu falei para vocês Eu só conheço Até o 3 Depois daí Eu não conheço mais nada Esse Bumblebee Eu meio que Fiquei surpreso De eles colocarem Em primeiro lugar Ele parece ser um filme Bem interessante mesmo Assim parece ser uma coisa Aquele filme de época Lembrou pelo menos Assim Lembrou até aquela série Da Netflix De terror Ai caraca É Stranger Things Stranger Things Não sei se eu estou falando Stranger Stranger Eu sou uma merda Para falar em inglês Desculpe Mas que também tem essa pegada De anos 80 Música antiga Então assim Eu particularmente Talvez se eu ver esse Bumblebee Também eu ia gostar do filme Mas por causa da nostalgia Das coisas antigas E tal Dos anos 80 Que eu peguei pouca coisa Eu estava saindo dos anos 80 Para os anos 90 E em diante Entendeu Eu não sou tão velho assim também Por favor Só tem 35 anos Porra Então assim Talvez eu gostasse Não sei Né É o que Vamos ver O pessoal está falando Para a gente ver Na live Não sei Vai que um dia A gente faça isso Pode ser também Não sei Não prometo Mas Ele parece ser interessante Agora O quarto filme Como eu falei para vocês Eu cheguei a ver Que é com o Mark Robert Eu não vi o quinto Mas eu Pelo visto Pelas poucas coisas Que eles mostraram aqui Só de eu ver a imagem Em alguma sequência Do filme em si Particularmente Eu também não achei Nada legal Tirando a parte Que eu falo para vocês Eu também concordo Com algumas pessoas Que falam na live E eles também falaram Que o CGI Dos primeiros filmes Em comparação A do Bambambi Pô É um negócio Brabo Maneiro pra caraca Só que peca Realmente nessa questão De corte Explosão toda hora Aquele bololô De robô Se embolando Na hora da briga E você não entende direito O que você está vendo Realmente isso daí Eu tenho que concordar É bom por um lado E péssimo de outro Não sei De repente esse Bambambi Pelo que eu vi aqui Ele fica aquela coisa mais Nítida do que está acontecendo Realmente Ele mostra ali Ele não fica Tipo Eu estou batendo em você aqui E ele não corta Para você Fazendo isso aqui Eu estou batendo em você E a câmera está girando Em volta de você Enquanto você está batendo em alguém Ou está batendo em uma pessoa Ou no robô É isso que eu senti nesse filme É o que parece Parece ser interessante De ver um dia Não sei Aí se vocês quiserem ver comigo Vamos ver uma parada aí Para a gente ver essa parada aí É isso Eu espero que vocês tenham curtido O meu reaction Eu vou detectar Minha Black Shark caiu no chão Se tremeu tudo aí Desculpa tá gente Minha Black Shark caiu no chão Deixa eu segurar ela aqui Porque se cair de novo Eu acho que explode a terra Bom É isso Eu vou ficando por aqui O link do canal P.U.I. Estará na descrição Espero que vocês tenham curtido O meu reaction Tá bom Antes disso aí Eu quero deixar o meu agradecimento Para vocês que são membros do canal Que tem apoio no meu trabalho diretamente Meio dando ânimo e forças Para fazer vídeos todos os dias para vocês E assim alegrar o seu O meu e o nosso dia Muito obrigado É claro Você que é inscrito do canal Também que faz o mesmo efeito Deixando seu like Compartilhamentos e comentários É claro A galera da Twisk Tá aqui O pessoal aqui tá comentando Pra caraca Vocês já viram né Perceberam né Aqui ó Um monte de gente aqui Eu estou aqui Me ajudando também Me seguindo lá Acompanhando a minha live E a galera também Que é inscrita lá Muito obrigado Bom ficando por aqui Eu só aguardo meus vídeos Até a próxima E valeu Ó Jotaro Eu já falei pra você Se inscrever no canal Porque você não se inscreveu Mano Já falei pra você Não me inscreverei Então você já sabe Que vai acontecer Mano Você vai ficar Todo sangrentado Eu duvido disso Ah é Toma aí Esse daí foi nas perna Na próxima Vai ser atrás Ui Adoro Dev Como é que faz pra se inscrever mesmo? Arregó Alexandre Maria Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá